Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Ivana Trump morreu aos 73 anos na tarde de quinta-feira dia 14. O anúncio foi feito pelo seu ex-marido e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truff. Sinto grande tristeza ao informar a todos aquelas que a amaram, e que são muitos, que Ivana Trump morreu em sua casa em Nova York, disse Trump na publicação. Segundo o canal americano ABC, os paramédicos foram chamados para atender um chamado de parada cardíaca. Por volta de 12 horas e 30, 13 horas e 30 no horário de Brasília, chegaram ao local e encontraram Ivana Trump morta. Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu de um regime comunista e abraçou esse país. Ela ensinou seus filhos sobre coragem e tenacidade, compaixão e determinação, disse a família Trump em nota. Ivana cresceu na antiga Tchecoslováquia, antes de migrar para os Estados Unidos. Ela foi a primeira esposa de Donald Trump. Eles se casaram em 1977 e ficaram juntos até 1992, quando se divorciaram. Na postagem, Trump ainda diz, ela era uma ótima, bonita e incrível mulher que teve uma vida grande e inspiradora. Seu orgulho e motivo de alegria eram seus três filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. Ela tinha orgulho deles. Como temos orgulho dela. Descanse em paz, Ivana. Deixe seu like em sentimento a essa vida que se vai. Apoie nosso trabalho se inscrevendo para ver os próximos vídeos. O canal Silas Mega Agradece a todos vocês. Obrigado. O canal Silas Mega Agradece a todos vocês. O canal Silas Mega Agradece a todos vocês. O canal Silas Mega Agradece a todos vocês. O canal Silas Mega Agradece a todos vocês.